Tem muitas coisas que nos impressionam, não é mesmo? A criatividade do ser humano, a perfeição da natureza, a inteligência dos animais e claro, a capacidade de adaptação dos homens. Quando o assunto é deficiência física, nem dá para acreditar que se pode levar uma vida normal, mesmo com uma limitação. E quando o assunto é trânsito, as dificuldades são muitas até para o deficiente físico. Esse é o Osmar. Ele tem paralisia nas pernas desde criança e usa cadeira de rodas para se locomover. Ele dirige há mais de 20 anos e topou ficar um dia com a gente para mostrar algumas dificuldades que ele enfrenta todo dia no trânsito. A maior dificuldade hoje no trânsito seria com relação ao estacionamento. Sempre tem gente ocupando a vaga que não é deficiente físico. Além disso, os carros têm que ter adaptação própria para cada tipo de deficiência. No caso do Osmar, ele tem um veículo com adaptação simplex para câmbio manual e também tem o carro com a adaptação para câmbio automático. Bom, vocês viram aí que o Osmar relatou algumas das dificuldades do deficiente físico no trânsito e até com relação à adaptação do carro. Agora eu vou sentir na prática, vou dar uma volta com ele na cidade para mostrar aí realmente essas dificuldades, sentir e estar falando para vocês o que o deficiente físico passa no trânsito. Vamos embora? Com relação à direção, o Osmar me contou que é tranquilo. Até porque faz muitos anos que ele dirige o veículo. Claro que é mais fácil dirigir um carro com câmbio automático, mas nem sempre há recurso para isso. Por isso existe a adaptação em carros manuais. Ah, o Osmar também falou que é obrigatório e essencial passar pela autoescola, porque prepara o deficiente físico para o trânsito. E durante a nossa volta aqui em Campinas, olha só o que a gente achou. Um carro estacionado irregularmente numa vaga que é destinada para deficiente físico. Para esse carro estar estacionado aqui, ele deveria estar com um selo identificando que é para uma pessoa que tem essa necessidade, ou para um cadeirante, ou para um portador de necessidade especial, e, na verdade, ele não tem nada. Está parado irregularmente e isso pode até gerar multa. Bom, e depois de uma volta pela cidade com o Osmar aí no carro adaptado, chegou a minha vez de encarar o lugar dele. Eu vou simular que eu não tenho movimento das pernas e ver toda essa dificuldade, desde entrar no carro até a questão da direção do carro adaptado. Vamos encarar? Pois é, já para entrar no carro foi um sufoco. Fiz como o Osmar e entrei pela porta do passageiro, que é mais fácil. Mas olha, eu suei a camisa, hein? Mas e na hora de sair, então? O câmbio adaptado, ele é muito sensível e o carro saiu bastante acelerado. Até me acostumar com isso demorou um pouco, viu? Outra dificuldade é ao fazer as curvas, porque eu freio e acelero com uma mão e com a outra eu tenho que movimentar o volante. Ainda bem que o carro do Osmar tem direção hidráulica. Bom, pessoal, eu encerro aqui a minha experiência em dirigir o carro adaptado. Me atrapalhei aí um pouquinho, né, com as adaptações, porque eu não estou acostumada, mas valeu muita experiência. Vou passar agora aqui o carro para o Osmar e eu espero um próximo Vai Encarar. Música Música